agora é oficial estamos indo para o rio de janeiro estou arrumando as malas porque eu gosto de viver perigosamente acho que não ia caber a mala dos seus pais para o desespero dos próprios pais e a gente está encharcado toma cuidado com essa varanda que o mateu é hoje é hoje é hoje é hoje agora é oficial estamos indo para o rio de janeiro e assim vamos começar um vlog de hoje à noite estou arrumando as malas porque eu gosto de viver perigosamente a gente vai na madrugada de hoje para amanhã porque eu quero pegar o mateu dormindo a idéia é que na primeira no primeiro despertar dele né que ele vai pedir da tesão a gente vai mas a gente vai deixar tudo no carro tudo pronto e aí vamos eu tô cansada só de pensar nessa loucura que a gente está fazendo com a nossa vida mas enfim separei as roupinhas do mateu que eu vou levar a gente a princípio ia ficar uma semana aumentamos para 10 dias porque a gente ia voltar bem no feriado foi mandante vai pegar um puta trânsito cara não vai rolar então decidimos voltar na sexta-feira feriado na quinta então geralmente as pessoas emendam né então a gente volta na sexta para tentar pegar o menos trânsito possível agora é isso brasil bora arrumar essas malas e começar porque o vaca cast a temporada de gabi na sua casa no rio de janeiro vai começar apesar que gente olha vou até desabafar tá tendo toque de recolher no rio de janeiro eu tô com um pouco de medo porque é bem próximo das regiões que nós vamos gravar então não sei nem se vai rolar as gravações imagina que eu peguei 15 dias por causa dez dias por causa das gravações e eu não gravar eu poderia ter ido só de avião feito o vaca cast voltado e pelo jeito vou acabar perdendo não não vou pensar positivo que vai tá tudo certo todas as gravações que eu vou conseguir trabalhar também no rio né bom bora começar a guardar as roupinhas do mateu eu tô levando bastante regatinha é shortinho mas também tô levando uma sopinha de frio porque a previsão é que a gente pega alguns dias mais geladinho mas é que rio e frio assim né o frio do rio é tipo 25 graus né mas eu vou preparado porque ele é um bebê e é isso bora chega de falar e bora começar gente olha a quantidade de malas nesse momento serão 10 dias no rio de janeiro gente agora eu vou arrumar a mala de brinquedos do mateu ele tá dormindo gente eu achei que eu tava cavando a mão tô muito louca vou levar esse tpezinho também pra gravar a minha cara de maluca por se ela tá dormindo só 9 e meia da noite eu deveria estar dormindo porque o luiz vai assistir o jogo do corinthians ai quase derrubei calma aí o luiz vai assistir o jogo do corinthians e ele vai dormir tarde então decidi que eu vou levar o carro na primeira perna e ele leva na segunda porque ele vai dormir pouco isso não é bom então eu vou capotar só esperando minha comida chegar eu vou dormir eu vou dormir é para a comida chegar para dormir mas antes eu vou dar uma geral nos brinquedos que eu vou levar dele também e as atividades que eu vou fazer com ele no carro para quando ele acordar bora dar uma geral aqui embaixo agora 10h20 final do primeiro tempo chegou a hora de começarmos a colocar as coisas no carro porque na madrugada eu só quero simplesmente sair essa aqui são as coisinhas que eu tô levando para o mateu a piscininha dele uns livrinhos algumas coisinhas de atividades vai tudo na frente tá esse aqui também 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 são sete horas de viagem né gato eu preciso entreter essa criança pensando que vai sair daqui às três eu tô achando que a gente não vai sair daqui às três mas vou pensar três quatro cinco seis sete é só quatro horas não pode levar isso ele adora ficar com isso comigo ele ficou o dia inteiro brincando com isso e bora levar para o carro agora tá dormindo e tem que colocar o carrinho dele para dentro inclusive a gente vai voltar daqui dez dias para casa tem noção é muito tempo né acho que a gente nunca ficou desde quando eu não sou tanto tempo longe de casa tô com um pouco de dor no coração sem saudades da minha casa eu não sou a pessoa mais fã de viajar né mais coisa descendo levando tudo para o carro agora vamos ver como tá o porta-mala até o momento Luiz falou que eu queria ir com um carro só né que os meus sogros também vão e aí fui voto vencido vamos em dois carros é que a princípio eu queria ir de avião mas depois eu conto para vocês melhor o que aconteceu aqui mas aí resolvemos ir com dois carros acho que não ia caber a mala dos seus pais acho que ia assim será não tem aquele carrinho para o trambolho também não carrinha no pé do Mateu ali não é trambolho o carrinho dele a gente alugou um carrinho bem pequenininho né e não é trambolho tipo o trambolho é o nosso mas tipo para cá porta-mala cheio não sei como é caber não não olha pequena e dá sim e tem mais sapatos lá são ainda né tem mais coisa né esse ano que não deu tudo falta as comidas também sabe que eu sempre penso um pior do que quando voltar para arrumar tudo isso nossa já quero chorar já é que eu tava falando para você ainda bem que a gente volta no feriado sábado na sexta na sexta e tem sábado e domingo para dar geral né que olha dá preguiça só de pensar óbvio que deu a lei de morte Mateu não acordou a gente que acordou as quatro e meia estamos saindo agora cinco horas tudo errado eu fiz esse essa caixa de leite aí eu me vesti eu tô dando pra ele brincar com a tampa de colocar ali ó tirar agora ele tá aí brincando vamos ver quanto tempo vai durar essa paz paz pelo horário que ele acordou cinco e meia praticamente que ele CMD uma cara faz uma soneca de manhã e a ver a rede ríe e a ver a ligação e aqui para o meu 1, 2, 3 e... Gente, primeiro caos O Buddy mijou no meu soco Ele tá lá no carro do meu soco, meu Deus Ele tá lá no carro do meu soco e minha soca acabou de ligar Falando que o Buddy mijou nele Mano de Deus, acabamos de chegar na primeira parada Tipo, super cedo, seis da manhã A gente saiu cinco e meia e tá parando às seis Não, a gente saiu cinco, né? A gente saiu cinco e meia e tá parando às seis Uma hora depois Siguem nesse fluxo e a gente vai chegar no Rio amanhã Nossa, olha o meu cabelo, gente Enfim, bora descer Vou filmar meu soco pra vocês Lá vem meu sogro, todo mijado Meu sogro tá bem na frente, ele tá todo mijado Meu Deus Pobre do sogro Primeira parada, meu sogro mijado ali O Lu aqui Vamos trocar? A fraldona? Meu sogro Não Gente, tá encharcado Tadinho A gente pegou comida na Papa Rica Aí eles trouxeram, meu sogro, eles trouxeram esse culer aqui Aí a gente tá tirando da bolsa e colocando algumas coisinhas no culer Mano, você não vai precisar cozinha? Olha lá o tanto de comida que você trouxe da Papa Rica É, essa é a ideia, né? Pra aproveitar É isso, agora bora seguir viagem Segunda atividade já Segunda não, já terceira O homem tá inquieto Agora são 7h20 E ó, trânsito Brasil Oh Deus Segunda parada A Matheus acordou praticamente agora Faltam duas horinhas pra gente chegar no Rio Duas horinhas, gente Seguramos bem o Godugueira Agora a gente parou Vou dar uma frutinha pra ele São 10h15 11h na verdade Vou dar uma frutinha pra ele Dar uma esticada E é isso Ele dormiu quase 3h Quase não, dormiu 3h, né? 8h30, 9h30, 10h30 Ah não, dormiu 2h30 Porque ele acordou eu era quase 11h É isso Bora Calça pra ter feijão Acompanhando também Tá muito gente com comida Às 12h30 da manhã Mas é isso Pelo menos ele é almoço Paramos aqui no postinho agora Pra homem comer, né homem? Paramos pra homem comer, né Gabi? É, ele tá falando alô Alô Tocamos o look do homem Você mostrou o look do homem agora? É, olha o seu look É de russinho Mostra para as pessoas o look do dia Nossa, que esticinho Alô Liga pra as pessoas Fala alô, pessoal Deixa o like Matheu Alô Deixa o like Matheu E o bunche tá aqui, ó Esse lugar que a gente corra é bom Porque tem espaço pet aqui Tem potinho pra dar água pros cachorros É bem bom Tem um posto ali Matheu já na sua cadeirinha A gente já cadeirinha dele é 360 Aí é ótimo que eu consigo deitar ele assim, ó Ou virar ele assim pra colocar ele E agora eu vou virar ele pra frente O que você quer? Esse, né? Tá, brinca um pouco com o fone da mamãe Sem puxar, tá bom? É Deixa eu desvirar ele pra frente agora Porque ele acabou de comer Aí eu tô com medo de levar ele de costas E ele vomitar Então bora virar Tô guardando aqui Ó, aí é só apertar esse botãozinho aqui E... Virou! Vou colocar o protetor no vidro dele Que vai ter som na cara dele Agora vai sem som na cara do Matheu, hein? Chegamos! Chegamos! Conseguimos parar o que tem vaga aqui dentro, né? Chegamos! Só minha sogra e meu sogro pararam lá fora Que nós viemos com dois carros O Duquinho tá ali A gente vai subir primeiro Pra reconhecer o lugar A casa E daqui a pouco a gente desce Pra fazer todos os cadastros Bora subir Aqui é tipo um resort Então a gente consegue usar piscina Piscina aquecida e tudo mais Academia, enfim Agora a gente vai subir Vamos ver lá E daqui a pouco a gente vai tirar as coisas do carro E eu vou ainda no shopping Porque eu não achei meu look do VacaCast Eu vou achar hoje Porque eu gosto de viver perigosamente Enfim, então bora Bora subir Ó, aqui é a parte da piscina Depois eu faço um tour geral Pra vocês conhecerem Vamos subir primeiro, né? Gente, olha que lindo Colocou mesa posta Colocou caminha pro bud Deixa eu ver Nossa, toma cuidado com essa varanda aí com o Matheus, hein? Nossa, a vista é top, hein? Olha, que delícia Esse aqui E aí, que da hora Aqui tem a área de remer Aquela lavanderia Ih, não tem máquina não, hein, amor? Acho que é o meu, né? Amor, ferrou! Tem lavanderia aqui, amor, colônia Mas será? Ai, mas aqui vai ficar rapidinho Lá com o tanque Vamos ver aqui Aqui é o banheiro Grande até o banheiro Banheiro Aqui é um quarto Olha o bercinho do homem Olha, que bercinho É o bercinho do homem É o bercinho do homem O homem só tem um bercinho, homem É E aqui, o que que é? Ai, tem gafinho É, tem gafinho E aqui, só tem uma cama Nossa, que cheiroso É, em cima e embaixo Ele falou que Ela falou que o sofá Se quiser se trazer é de casal É cama de casal, o sofá Tem algum baixo Ela falou que se quiser Dá pra usar o sofá É cama de casal É, vocês querem dormir no sofá Gente, o bom que é que é Que é quente, parece nessa E aí, Aminho O que você achou, cara? Qual a nota? Controle, né, filho? Tem nada melhor, né? Gente, olha que fofa Deixou uma cartinha Ele achou Docinho pra gente Brinquedinho pro Bud E até um brinquedinho Pro Matheus Ai, muito fofo Ainda tem uns docinhos aqui Ai, tem fritadeira Muito louco Só faltou aqui pra gente A máquina de lavar De resto tá ótimo É, vamos descobrir Ele tá ali Explorando tudo Agora a gente tá saindo A gente vai no shopping Porque eu vou tentar Achar meu look do VacaCast Gente, muito louco Tá sendo Seis horas da tarde Troquei de look pra tal Gente, olha que legal Eu aluguei esse carrinho aqui Trata na viagem Ele é aquele que vira malinha, sabe? Agora a gente tá aqui com ele Bom dia, meus amores É hoje É hoje, é hoje, é hoje Eu sumi Ontem Porque, ai, gente Eu fui no shopping Pra tentar achar um look E aí o Matheus Tava querendo dormir E foi um caos E por isso que eu não filmei nada ontem Mas eu achei o meu look O Matheus conseguiu jantar Dormiu Deu tudo certo Hoje eu acordei Falei, pois, Luiz Hoje é o meu dia Então, assim Eu não vou ficar com o Matheus Pela manhã Eu quero fazer uma hidratação Na minha pele Quero me arrumar com calma Agora são nove e meia da manhã Eu pretendo sair daqui Por volta de umas onze Porque eu vou levar Umas canecas pra Evelyn Então eu quero comprar Um negocinho pra colocar as canecas Quero almoçar Antes de ir Eu tenho que chegar lá Por volta de uma Por volta da uma da tarde Eu quero fazer tudo com calma Tranquilo E é isso, gente Vocês vão acompanhar Eu vou mostrar pra vocês O meu look O que eu tô na dúvida, né Conforme eu for provando Eu vou mostrando pra vocês Eu até comprei dois looks Porque eu fiquei na dúvida Qualquer coisa Depois eu troco E é isso Tá aqui, ó Os looks E vamos lá Tô muito empolgada Gente, por incrível que pareça Cara, eu não sei, assim O que aconteceu com a minha vida Ultimamente Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa Que é a seguidora aqui Raiz, sabe Diz que sempre Ai, meu, eu sou muito ansiosa Eu dormi a noite inteira Tô muito tranquila Eu só fiquei pensando depois, né Cara Eu nunca participei de um podcast E o primeiro podcast Que eu vou aparecer É um podcast De uma pessoa que eu sou fã E é um podcast ao vivo É tipo assim Meu Deus do céu É o que eu tenho na cabeça Juízo com certeza não é Mas enfim Bora encarar Essa empreitada Tô empolgada Tô feliz Mas tô bem tranquila Por incrível que pareça Então é isso Vou tomar um banho Tô bem tranquila, né Vou falar que eu vou tomar banho Sendo que eu já tô bem Vou começar a me arrumar E vocês vão acompanhar Bora lá Gente, eu nem filmei mais nada Mas foi uma indecisão de looks Mais look escolhido Ó Sex sem seu lugar A blusa é levemente transparente Mas tem um casaquinho assim Só pra dar um charme O meu colar Ai, eu queria tirar isso daqui Mas eu não gosto de tirar Esse colar de anjinho Vocês sabem, né Enfim E aí, todo azul E eu pus uma fiquinha Dado dentro do tênis e bota Mas o tênis alongou Ainda mais a minha perna E eu já tenho as pernas gigantes, né Enfim, gente É esse Tô pronta Agora são 11h30 E como eu ainda quero comprar As coisinhas Pra Evelyn Lá que eu falei pra vocês Então eu já vou Indo Pra poder comprar Bora Já no carro Gente Ai, tem umas espinhas aqui Mas tá bom Look Colar Pulseira Ai, meu Deus Acho que eu tô ficando nervosa Mas ainda vou almoçar Agora são Ai, Luiz Luiz Tem que subir Esquecer as canecas Comprei umas canecas Pra dar pra Evelyn E pro pessoal da produção E o livro também Que ela vai Quero que ela autografe, né É que eu tô aqui Ai, como eu tô nervosa Agora tá batendo Brasil Agora tá batendo Meu Deus Chegamos, gente Só tá safadindo Um presentinho Comprei Pro pessoal da produção E pra Evelyn Agora eu tô maciando Onde é a entrada aqui Bora No elevador Bora Tô ansiosa agora Nossa, como é isso aqui Bom, pela minha contagem São cinco pessoas Eu trouxe seis Espero que eu esteja certo Na contagem Oremos Gente, tô chegando Vou entrar primeiro Daqui a pouco eu filmo Porque eu sou um pouco tímida Apesar de não aparecer Cheguei Gente, tô aqui Estamos papiando A Lana veio assistir O episódio Renato Evelyn lá Maravilhosa Meu marido aqui Olha só Todo mundo Todo mundo Até minha convidada Está aqui Já Gostuja 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 Gente, tô saindo Da Evelyn agora Ai, eu ainda tô emocionada Com tudo assim Que eu vivi Tô muito feliz Quero agradecer a todo mundo Que tava lá Pra me escutar Achei que não ia ter ninguém Vocês sabem que eu tenho A síndrome da impostora, né Mas eu tô muito feliz A Evelyn Ai, gente Eu não tenho palavras Pra falar sobre ela Eu sou fã mesmo E ó, eu vou falar um negócio Eu vim embora Sem o livro dela autografado Porque ela falou Que ela vai autografar O livro na casa dela Porque sim Nós iremos na casa da Evelyn Gente, estávamos todos Muito nervosos O Lu não fez take Deu no podcast Eu fiz poucos takes também Quando a Evelyn chegou Tal, que eu coloquei lá nos stories Eu joguei aí pra vocês verem Enfim, mas foi incrível Foi uma experiência assim Eu não tenho nem palavras Pra falar sobre isso Eu vou deixar o link do podcast Aqui embaixo Pra vocês conhecerem um pouquinho mais Da minha história Me conhecerem um pouco mais E eu tô assim Transbordando alegria Felicidade E gratidão Por tudo que eu vivi Nesse dia Por tudo que a Evelyn Significa pra mim Por vocês que foram lá E falaram Leva a Gabi no podcast Leva a Gabi no podcast Enfim Eu sou muito grata Muito grata pela vida de vocês Pela vida da Evelyn E por tudo isso Que a vida me proporcionou E se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda for inscrito Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Ah, o próximo vídeo Eu vou estar almoçando Na casa da Evelyn Tchau Tchau